O que é a conferência de prensa? O que é o estudante que não está passando, ainda trabalhando para gerar o trabalho de força e espero que seja o melhor para o resultado mais melhor do que o caso do ano passado. A nossa mira é que uma grande quantidade de nossas colas é que o resultado é que é algo seguro de que a gente quer aplaudir, motivar também. E também não tem o que se não vai me aceitar, não vai ficar bem tempo atrás, não vai invertir o máximo para procurar a pesquisa também. O que eu acho é o que é o resultado definitivo, mas em todo caso, eu tenho a minha opinião, que 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 eu tenho a minha opinião, Comunidade. 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 de nada. Comunidade. 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 O que a gente vê que está passando no último tempo em um pouco de política em um partido MAP, e o que acontece no partido MAP é somente lamentável, bocionoso, e a gente espera que a comunidade também desaprovação esse tipo de comportamento aqui, e você não tem contribuído a nada positivo na sociedade aqui. Para o que a gente trata, é o seguro de um estudante, não é o que a gente está aqui, e se acaso tem alguma pessoa de MAP, com o que segue o debate, nós o seguiremos. E nós subimos com mais informações também, se necessário, para mostrar a comportação aqui, e é mentira na 93, nenhum não pode sostener com nenhum dado e com nenhuma prova.